Você começou na área da música, como eu afirmei no final do primeiro bloco, aos 17 anos de idade. Isso como é que... Foi solo? Foi em grupo? Como é que foi? Então, quando eu falo assim 17, é porque me remete ao primeiro grupo que eu tive, né? Porque eu falo assim, então é quando você começou na música? Sei lá, cara, a música começou em mim desde que eu nasci, sabe? Eu vendo meu pai, meu pai era burocrata, mas ele tinha um tantã, sabe? Aí tinha umas rodas de samba que aconteciam lá no quintal, e eu sempre ficava olhando o cavaquinho, assim. Tinha um fascínio pelo cavaquinho. Mas 17 é quando eu entro num grupo de pagode para ser cantor, e entendo que aquilo ali já tinha um viés profissional, porque a gente se reunia, ensaiava, ia para o local, tocava, ganhava um cachê. Então eu entendi que aquilo ali já estava rolando um aspecto profissional. Com 17, foi de grupo, grupo de pagode, e aí fui de grupos em grupos até construir uma carreira mais ligada à MPB, juntando essas coisas do pagode, mas também cantando o Djavan, o Luiz Melodia, sabe? Passeando por esse ambiente preto da MPB, e aí tive banda de rock, aí fui cantar na África do Sul com uma banda de rock que eu tinha, já tive banda de reggae, então eu já passei por diversos âmbitos da música, e hoje eu estou fazendo a pré-produção do meu disco, que a gente vai assinar com a Universal Music, adiantando em primeira mão aqui, acho que é o primeiro canal que eu falo isso, e a gente está assinando um contrato com a Universal Music para poder lançar esse disco, que vem falando sobre negritude, sobre os nossos orixás, sobre a nossa cultura, sobre algumas portas que eu tenho, como eu sou compositor, algumas portas que eu encontro para poder ver uma forma da gente vencer essa estrutura racial que a gente vive, estrutura racista. E você se lembra, podia dar uma palhinha de um desses pagodes que você começou a cantar com esse grupo? Nossa, o nome do grupo era Folha Seca, e o nome do grupo era o primeiro grupo, e era Folha Seca por conta da música do Fundo de Quintal, né? Eu pisei na Folha Seca, ouvi fazer chuá, 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 chuá. Pô, eram tantas, sei lá. Mas é muito mais que o calor de uma fogueira, que os lendavas que avalam as cordilheiras, pois entre nós o amor não é de brincadeira, viu? Poxa, o Fundo de Quintal sempre foi muito presente na minha vida, assim, por conta do meu pai. E uma outra coisa que se impulsou muito forte em mim, porque nas festas lá em casa, o meu pai levava um disco duplo do Ilê Aê, cara. Primeiro, assim, quando eu me deparei com aquela... Meu pai gostava de dançar as músicas do Ilê, e eu lembro quando eu cheguei na Bahia, que eu fui no Ilê, lá no Curuzú, e conheci o vovô, eu comecei a chorar, lembrando do meu falecido pai, assim, porque era que ela era muito forte. Eu conheci menino, eu conheci... As pessoas conhecem muito o que o Rapa gravou, né? Que bloco é esse? Ilê Aê, eu quero saber. Isso é a parte... É o novo livro. Exatamente. Mas o que eu conheço é... Viva o rei, viva o rei, Oh, sei, tutu, A xante a cantar Para o nosso reuvar Salve o rei, Oh, sei, tutu, Venho de guitar Liberdade e Curuzú Poxa, cara, são essas músicas que fizeram a minha vida, sabe? A influência, oh, xante, Ilê Aê, eu vim representar Angola, povo negro da rica religião Pô, é muito lindo, cara. O Ilê, assim, toda essa estrutura, acho que tudo isso me fez ser o cara que eu sou hoje. Influi muito na música que eu quero fazer a partir de agora, sabe? Na minha vida, assim. Eu conectei tudo para um lugar só. E o que veio primeiro? O cantor, o compositor, o instrumentista? O cantor. E essa é uma história muito engraçada, meu Deus, porque eu cantava e eu ouvia aquelas músicas, assim, eu falava, cara, eu tenho que fazer uma música. Aí eu já tocava cavaquinho, eu pegava, eu falava, vou fazer uma música, vamos lá. Aí eu pegava, mas não saía nada. Aí eu falava, meu Deus do céu, como é que é difícil essa coisa de escrever, de... Só que depois, quando começou a sair a primeira, foi saindo, hoje eu já tenho... Acho que eu já tenho mais de umas 200 músicas compostas, sabe? Eu sou um compositor meio compulsivo, assim, tenho bastante coisa. O meu disco agora é um disco autoral. Quando eu resolvi que eu ia fazer esse disco, eu compus 26 músicas em uma semana, assim, eu sou meio um compositor meio visceral, assim, sabe? E eu sou meio dedicado com as minhas coisas, sabe, meu Deus? Sim, foi a mesma coisa quando eu comecei a escrever meu livro. Nós vamos falar dele aqui a diário. Daqui a pouco vamos falar dele. Por enquanto, aí nós estamos numa música. E o Funk Samba Club? O Funk Samba Club foi a junção que eu fiz com o meu irmão, Vitor Arte, que é... Ele foi mestre de bateria da Mangueira, agora retorna nessa gestão da Guanaira Firmino, para a Estação Primeira de Mangueira de novo, num cargo bem bacana, assim. E a gente uniu os dois ritmos mais populares do Brasil, que é o Funk e o Samba, para poder levar uma alegria, sabe? Para poder... O nosso intuito era sempre levar alegria. Ficamos dez anos com a banda, aí resolvemos agora parar com a banda, para ele se dedicar à carreira dele, e eu também à minha. Mas nos deu muita alegria o Funk Samba Club, sabe? Viajamos pelo Brasil todo, tocamos em diversos estados. A primeira vez que eu fui ao Acre na minha vida foi para tocar com o Funk Samba Club, sabe? Não conhecia o Acre. Fomos num pará, Santarém, num lugar incrível do nosso Brasil. Nosso Brasil é maravilhoso, sabe? Tantos lugares incríveis, assim. Fomos a Salvador, que eu amo, rodamos o Brasil inteiro. O inteiro, assim, de ponta a ponta, tocando, levando essa alegria. E manda aí uma música do grupo para a gente. Do grupo? Cara, deixa eu ver. Do grupo tem uma que fala assim, é... Já faz um tempo que a gente se pega E o caminho natural é assumir Os amigos estão zoando a beça Só que nessa pilha eu não vou cair Deram papo que ela é rodada Que o melhor negócio é declinar Disseram que eu me apaixonei pela pessoa errada Mas no fundo, quem desdenha quer comprar Que fala de uma relação de quase namoro de um cara com uma menina E os amigos falando que essa menina é rodada Ele fala, cara, uma rodada eu também sou, sabe? A gente tá indo no mundo, vivendo experiências, sabe? Que a gente ia também se veste também De tentar Falar, trazer luz a essa coisa do machismo, sabe? Tentar desconstruir o machismo Dentro da nossa sociedade, assim. Porque nós homens temos que refletir esse local também Que é muito nocivo pra gente Eu acho que nenhuma luta Nenhuma luta é solitária, né? Eu acho que tem uma interseção Nesse momento de libertação De todas as dores Seja do racismo, seja do machismo De todas as outras lutas de minorias No caso, nem sempre são minorias, né? Como é o nosso caso É como Abdias dizia Nós somos uma maioria minorizada Exatamente isso Agora, a sua carreira internacional Você teve na África do Sul, no Equador Eu acho que deve ter sido muito emocionante Essa tua participação Na abertura da Copa do Mundo Então, na África do Sul Fui com uma banda Que eu fazia parte Chamada Movimento na Rua E tocamos em lugares incríveis A primeira experiência de chegar na África E indo levar um som brasileiro Já foi incrível Tocamos em Pretória Tocamos em Soweto Dentro de uma favela em Soweto E pra mim foi o melhor show Tocando Is This Love do Bob Mali Com aquela plateia toda cantando Tivemos troca com meninos de lá Daquela favela Na universidade Tivemos uma troca incrível Fui num safário Num parque lá gigantesco de safário Tivemos conexão lá Com aqueles cinco grandes, né? Que são os cinco animais Os maiores da selva africana Foi uma experiência incrível Já em Londres Quando eu fui participar da abertura da Copa Do Mundo de 2014 Foi pra poder fazer Seu Garoto Propaganda da Copa Pra ITV Que é uma empresa De televisão de Londres Mais ligada ao entretenimento Só que ela passa em todo o Reino Unido E aí eu fui Trend Topics lá Porque minha música Ficou tocando direto lá Durante a Copa E foram experiências bem legais No Equador Eu fui acompanhando uma cantora Chamada Eduarda Fadini Pra tocar no teatro Municipal É o Sucre Em Quito Foi uma experiência maravilhosa também Enfim, são experiências Que eu guardo assim Na vida assim Que com certeza Eu carrego na minha bagagem E aí também temos Esse seu currículo Que inclui Um monte de gente boa Que gravou as suas músicas Temos aí Sim Esse primeiro time Vete Sangalo Tem Belo Tem Tiaguinho Xandes de Pelares Você O que é isso? Como é que isso bate no seu coração? Vou te falar que O primeiro que gravou a minha música Foi o Belo Eu sempre fui fã do cantor Sempre a mesa Como eu comecei no pagode O Belo Era um dos nossos grandes Naquela época Década de 90 E quando chegou a voz dele Na minha música Eu fiquei Foi uma parada assim Meio louca Eu falei Caraca Consegui emplacar a primeira E aí depois Eu tava O Bom Gosto O Grupo Bom Gosto Depois gravou uma música minha Depois eu tava em Los Angeles Com Eu tenho um amigo Que jogou no Golden State Warriors Chamado Leandro Barbosa Hoje ele é técnico no Golden State E a gente foi pra Los Angeles Pra poder ver a entrega do Anel De campeão da NBA Dele em 2015 Eu tava lá em Los Angeles O Thiaguinho pediu pra gravar Da Pele Preta Que é uma música minha Que a galera gosta muito Aí quando eu cheguei no Brasil Eu encontrei com ele Num show na Marinha da Glória Ele me pediu pra gravar essa música Também foi uma emoção grande Mas quando eu ouvi a voz do Zeca Pagodinho Numa música minha Eu vou te falar que bateu diferente Assim, sabe Uma música Pô, tem o Zeca cantando a tua música Eu falei Pô, porque o cara é compositor, né E é um cara que influenciou meu pai, sabe Um cara contemporâneo dos meus pais Assim E aí esse cara Olhar pra mim E Porque é isso, né Quando um cara como esse Olha pra uma obra sua Você Pô, com idade pra ser Filho dele E ele olha pra uma obra sua E grava Poxa, tem um peso isso, sabe É uma É o cara que tá referendando O seu talento, sabe Então eu fiquei muito feliz com isso Assim Muito mesmo Agora o ator Tiago Tomé Só começa um pouco mais tarde Aos 25 anos, né Como é que foi isso? É, começa aos 25 Eu 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 sempre fui cantor E Instrumentista E minha mãe era assinante Do Jornal Globo E o Paulo Bete Escreve No Jornal Globo Faz um anúncio Que tava procurando atores Pretos Que tocassem Cavaquinho, violão Ou tamborinha Eu tocava os três E aí minha mãe falou Vai lá O Paulo Bete Eu falei Pô, mas isso é igual de teatro Não, não é pra mim Isso é igual de teatro Não, eu sou da música Não sei o que Ela vai lá Enfim Eu fui É Passei no teste Rodei o Brasil inteiro Com essa peça E uma peça foi levando a outra Que foi levando a outra E aí Fui cair no No musical É Samba na Veia Candeia Que foi no CCBB Sucesso de público E crítica Fomos indicados ao Prêmio Shell Ganhamos o Prêmio Shell E aí o teatro O teatro meio que mudou minha vida Assim Ele abriu meus horizontes Assim, sabe Artísticos Eu pude perceber No palco do teatro Que eu podia ir além Porque eu achava Que meu campo Era só um musical E o teatro Me levou a esse lugar E aí o teatro Me leva até a televisão E eu começo a fazer Algumas coisas na TV Fiz três novelas na Globo E aí agora Gravei a série Arcanjo Renegado Que também é do sistema Globo Do Globoplay Que vai ao ar agora Em agosto Começo a gravar Nessa semana agora As duas temporadas Terceira e quarta temporada Da série A Divisão Fazendo parte do elenco principal Tem um filme Chamado Enforcados Que eu começo a gravar agora Em outubro Que é da Globo Filmes também E é isso Não quero parar não Sabe, Medeiros A gente está aí Nesse front aí Para cada vez Estar galgando os espaços E para poder daqui a pouco Estar fazendo Os nossos próprios espaços Bem, então estamos que Muito pouco tempo Temos que terminar Eu só queria que você Desse um toquezinho Sobre o escritor O escritor O escritor Ele surge na pandemia Onde me veio Eu já tinha tido a ideia De escrever Dois livros antes Só que o tempo Era muito curto Para poder fazer isso Muitas coisas E na pandemia Eu me vi trancado Dentro de casa E consegui Escrever esse livro Esse livro Foi publicado Pela Proach Editora E foi um sucesso Está sendo um sucesso De vendas E agora em primeira mão Venho trazer para vocês Que ele foi indicado Ao Jabuti Estamos concorrendo Ao Prêmio Jabuti No meu primeiro livro Estou muito feliz com isso Parabéns Boa sorte E Thiago Muito obrigado Pela sua participação Realmente uma carreira Riquíssima E agora Você só vai subir mais Temos certeza absoluta De isso Obrigado Que os orixás Abençoe suas palavras Obrigado Medeiros Muitas coisas